E aí, família VK? De oportunidade, eu sou o Danilo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Mundo VK. Bom, família, o vídeo que a gente vai tratar hoje, ele na verdade nasceu de um comentário, de uma dúvida, né, que a gente recebeu por e-mail, do Eduardo Zanoli. Então, Eduardo, obrigado. Acabou que a sua dúvida virou tema desse vídeo. Eu acredito que possa ajudar muita gente. O Eduardo nos escreveu há algum tempinho, perguntando como lidar com a euforia do cachorrinho dele para passear. Vem aí, o primeiro encontrão Mundo Cão em São José dos Campos, 8 de setembro. Aguardamos vocês, hein? Nós temos vários vídeos sobre passeio, aceitação de coleira, nível de energia, um monte de coisa. Mas eu acho que esse vídeo em questão pode ajudar a solucionar e tirar algumas dúvidas, porque o Eduardo logo em seguida mandou um comentário para a gente, dizendo que, partindo das dicas que eu dei, ele já tinha obtido um resultado muito positivo com o seu cachorrinho. Vamos lá, família. Todo cão gosta de passear. Precisa de passear. Ainda mais os cães que quase não saem de casa. Eles ficam realmente muito eufóricos para ir passear. Os nossos, por exemplo, infelizmente, não conseguem ir à rua sempre, porque os cães de rua atacam, porque as pessoas do meu bairro mal veem nossos cães por serem hot valias. Então a gente sofre ofensas, já tentaram agredir os nossos cães e tudo. Então, se eu simplesmente chegar aqui e pegar minha coleira, qualquer um dos cães que estejam soltos, eles vão ficar eufóricos. Como lidar com isso? Eu vou falar para vocês o que a gente faz aqui. Isso surtiu um efeito muito positivo. E o Eduardo já nos deu um retorno que também já começou a colher frutos disso com o cãozinho dele. Se vocês lembrarem de um vídeo que eu comento, eu falo que quando a gente chega em casa, a gente não deve dar atenção aos cães, porque o cão ficou eufórico ao nos ver. E quando a gente dá atenção, ele acha que a euforia dele vai ser recompensada com a atenção. O passeio é a mesma coisa. Se o seu cão sai todo dia no mesmo horário, ele cria uma rotina. Ele sabe que naquele horário ele vai sair. Que algo muito bom, que ele gosta demais, vai acontecer. Se o seu cão não sai demais, só dele ver ou ouvir o barulho da corrente, da guia, ou da gaveta onde fica guardada, ou do armário, ou de uma porta que ele assimile com o passeio, ele vai atingir um grau de ansiedade que vai fazer com que ele corra, pule, fique muito agitado, dificultando até a colocação da coleira na posição correta. As dicas que eu daria a vocês são as seguintes. Se o cão de vocês se comportar dessa maneira mais eufórica. Primeiro, peguem a coleira, deixem que ele veja a coleira. Ele vai escartar esse temperamento ansioso, mais afoito. Coloque na visão dele sobre uma mesa, um gancho de rede, ou sobre uma mureta, e voltem para dentro de casa. No primeiro momento, ele não vai entender muito. Ele vai continuar ansioso. Ele vai continuar afoito. Quando dentro de casa, vocês perceberem que ele ficou mais calmo, saiam, peguem a coleira e coloquem nele. Ele vai voltar a esse grau de ansiedade. Porque ele vai falar, opa, estou saindo. Não. Você vai colocar a coleirinha nele e vai voltar para dentro de casa. Pode ser que ele arranhe a porta, que ele chore, que ele cuive, que ele lata. Espere ela acalmar. Volte para fora. Bota a guia nele. Volte para dentro de casa. Esse exercício é um desafio mental ao seu cão. E ele vai começar a entender pela repetição deste comportamento, de que ele só vai poder ir à rua estando calmo. Vai acontecer um momento, que se você botar isso em prática, que o dia que você pegar a coleira para passear, para ele será indiferente. Ele vai olhar, vai saber que é legal, mas vai ficar calmo. Porque ele não vai saber exatamente se ele estará saindo naquele momento ou não. Quando você já tiver mostrado a ele a coleira e a corrente, e a guia, seja lá o que for, e deixado a amostra, entrou, saiu, botou a coleira, entrou, saiu, botou a guia, entrou, saiu, pode ser que ele volte a um grau de ansiedade. Mas não será tão forte como aquele inicial. E se vocês usarem dessa rotina, desse exercício de desafio mental a ele, sempre que vocês forem passear, ele vai começar a ficar mais calmo. Essa dica, família, também serve para aquele exercício de abrir a porta e o seu cão não sair. Dirige-se até a porta. Ele vai ficar ansioso, porque ele quer sair. Mexe, não abre, volta. Viu que ele está mais muito ansioso, é um não, pede para ele se afastar e sai. Daqui a pouco ele vai ver o seguinte, ele vai para a porta e não vai acontecer nada. Ele vai botar a coleira em mim e não vai acontecer nada. Só que vai acontecer. Quando ele estiver bem, quando ele estiver calmo. Cachorro calmo não é cachorro triste. Cachorro calmo é cachorro equilibrado. Por isso a importância da rotina, por isso a importância dos desafios. Cachorro não quer ser um desafio físico. Querendo ou não, eles gostam de ser desafiados. E o desafio psicológico é um baita de um exercício. A questão, por exemplo, da aproximação com pessoas, vocês podem fazer da mesma maneira. Por essa razão, eu fiz esse cercadinho aqui em casa. Para as pessoas que têm medo, para as pessoas que ficam inseguras. E para evitar que, por exemplo, o Pandora, que adora receber pessoas, o Blade, o Torzinho, os Iron, que adoram, não cheguem muito afoitos nas pessoas. Porque a Pandora já quer lamber, já quer beijar, já se joga no chão para ganhar um carinho. Quem não está acostumado, se assusta. Então, você mantendo essa separação, o cachorro se acalma. Você fazendo a apresentação do passeio de forma gradativa, ele vai abaixando o nível de ansiedade. Ele pode até, como eu falei, permanecer ansioso. Mas num nível mais fácil de você controlar durante o passeio. Então, família, procurem fazer isso. Apresentem o objeto ou simplesmente deixem que ele veja. É como se eu fosse agora lá atrás, pegasse a colheirinha deles com a guia. Os Iron, ou quem quer que esteja, vai ficar ansioso. Eu pego, deixo na vista deles em algum lugar. Volto para dentro de casa. Eu vou perceber o cachorro rondando. Às vezes ele vai arranhar a porta, vai ui, vai. Quando eu perceber que o cachorro está calmo, está mais silencioso, eu saio e boto a colheira, a gargantilha dele. Volto para dentro de casa. Depois eu boto a guia. Volto para dentro de casa. E aí eu saio. Porque ele vai estar mais calmo. Parecem coisas simples, parecem coisas óbvias, mas que por vezes não são passadas a vocês. E isso, muita gente por vezes se aproveita para ganhar um dinheirinho. Então, espero que tenha sido esclarecedor e que ajude a vocês. E Eduardo, muito obrigado. Como eu sempre comento com vocês, eu e a Dani, a gente tem uma série enorme de temas que a gente quer abordar, tanto da parte comportamental, quanto de saúde e doenças. Mas às vezes as dúvidas de vocês podem ser boas para muita gente. Então a gente aproveita sim um tema ou outro, que de repente a gente ainda não tenha abordado de uma maneira mais objetiva para tratar. E a gente espera que dessa forma tenha sido esclarecedor e prático e útil para muitos de vocês. E para a gente encerrar, vamos para os sauros. Começando para o Eduardo Zanoli, para o Bremer e a sua esposa Sibeli, donos do Hot Thor lá de Manaus. Para o Leonardo Costa e a Pitty Geni lá de queda do seu tio. Para o Claudio Enir Brito. Para o Otacílio e a sua Pitty Dandara de Campina Grande na Paraíba. E para o Marcelino Figueiredo. A todos vocês, nosso muito obrigado, muito especial. E todo mundo da família Mundo Pão. Para cada um de vocês, um beijo, um agradecimento. Nosso respeito pelo reconhecimento, pelo carinho e pela participação de vocês. Não esqueçam de baixar o aplicativo do Vivo Vídeos. O link vai estar aqui no descritivo. E assim vocês vão poder receber todos os dias vídeos da nossa matira. Sejam eles individuais, em grupos, fazendo alguma coisa. Mas assim vocês vão poder acompanhar um pouquinho mais. Fiquem com Deus. Até uma próxima. E eu fui. E eu fui.